Opa! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Escolhi e Opinei. Eu sou o Juan e hoje vou estar mostrando para você esse unboxing que eu fiz a compra aqui dessa maquininha de barbear aqui ó, que é o Multigroom, né? Você provavelmente já sabe qual é porque você pode ser que já esteja em dúvida aí, né? Se você compra ou não. E aí eu vou estar fazendo unboxing, igual você tá vendo aí os detalhes do que vem na caixa, ó. E aí eu vou estar te mostrando tudo que vem nela e até no final eu vou te mostrar também eu usando ela, aparando a barba, então para você ver se eu aprovo ou se eu não aprovo. E se você tiver interesse, é lógico, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e aí você clicando pelo link, você pode conseguir também um desconto melhor e também você ajuda o canal. Então se você quer comprar essa maquininha, então clica aí pelo link e já vai e já compra e ajuda o canal, beleza? Que eu vou estar te mostrando aqui agora. Então olha só, esses são os detalhes, né? A caixinha vem toda bonitinha por fora e aí tem aquela promessa do que que você pode fazer com esse Multigroom 3000, que é o seguinte, você pode operar no caso aí a sua barba cheia, né? Você pode cortar a sua barba cheia, pode também cortar no formato de barba curta, de barba sombreada também, linhas desenhadas, fazer cavanhaque e também aqueles cabelos que ficam dentro da orelha, né? E dentro do nariz, você tira também facilmente. É só trocar a pecinha que eu vou te mostrar mais pra frente como é que você troca a pecinha. quando chegar nesse momento. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui a caixinha pra você tá vendo a forma, né? Que vem tudo certinho, tudo organizado dentro. E aí o que que vem dentro, né? Vamos diretamente na maquininha, né? Pra gente ver aí. Olha só, vou tirar aqui, olha só. Tá vendo? Vem toda organizadinha, toda lacrada, né? E você vê aqui ligando logo, escutando barulho pra você ouvir como é que vai funcionar depois o barulho. Tá vendo? Tá vendo aí a entrada, o formato de entrada dela, que é um padrão geral pra essas maquininhas, né? No caso, você vê a marca, você vê a voltagem, tudo certinho, os detalhes, todos os detalhes. Você vê o botãozinho de ligar e desligar, só empurrar pra frente pra ligar e empurrar pra trás pra desligar. E você vê aí o cortadorzinho, né? E aí a forma de tirar, que eu me enrolei na hora que eu não sabia, aí eu fui e recorri ao manual, né? E aí você vê também o cabo, o carregador, né? Com aquela entrada ali. Vem também um pincel, vem um pincel pra você fazer a limpeza. Vem todos os pentes, é dentro de... quase todos os pentes, na verdade, né? Dentro de um pacotinho, é só você abrir e pegar os pentes com vários números. E aí depende da regulagem que você quer fazer, né? Da altura do cabelo, de onde que você vai cortar, né? Se é fazer o pé do cabelo, ó, 7 milímetros. Se é pra você fazer a barba. Dependendo de onde você passar, né? Cada um desses vai ser mais útil no seu caso. E aí no caso tem de 3 milímetros, os de 5 milímetros e o de 7 milímetros. E aí tem um pacotinho extra também, que tá justamente aquela, aquele... Que eu não sei te dizer o nome agora, que a gente usa pra cortar o pelo do nariz ou dentro da orelha. Que eu também gosto muito desse aparelhinho. Só que aí no caso você tem que desengatar, né? Desengachar lá a laminazinha do aparelho e engatar esse aí pra tá funcionando. E aí é só você ir com a unha na lateral dela, enfiar a unha e puxar e forçar. E tem que ser na lateral dela. Tá vendo? Você engata ali a unha na lateral e abre. Aí no caso, o que que vem realmente, né? São quatro pentes. No caso, um pente pra barba, no caso de 3 milímetros. Um de 5 milímetros e um de 7 milímetros. E também vem um pente pra barba rala, né? No caso de 1 milímetro. Então é aquele pra cortar o mais próximo possível. E vem o aparador de pelos do nariz. É que eu não tava falando o nome certo, né? O aparador de pelo do nariz. E também que você pode usar na orelha, né? Você pode remover todos os pelos. Aqueles pelos que ficam incomodando no nariz. Saindo pro lado de fora, que é feio demais, né? E às vezes até incomoda. Então o que que informa pra gente também? Que esse aparelho, ele é 100% lavável, né? Depois que você utiliza. Você pode lavar o aparador. Você pode lavar os acessórios, né? Fazer a higienização. Em relação à bateria também. Segundo o fabricante, né? É uma bateria altamente durável. E pode ser utilizada fora do carregador também. Por até 60 minutos, né? Uma hora de uso contínuo, né? O que vale aproximadamente, aí, aparar até 13 barbas. Aí vai depender, lógico, da sua barba, né? Mas isso é um número que o fabricante informa, né? E não quer dizer que vai ser realmente 100% aqui do que tá sendo dito. E aí depois que você remove, né? Você vai e vai engatar aí o aparador de pelos pro nariz. E aí você tem que engatar certinho, ó. Da forma que eu tô mostrando aqui no vídeo, tá vendo? Você empurra a primeira, coloca primeiramente, ó lá, aquela primeira parte ali. E aí depois engata a parte traseira, tá vendo? Aí depois pra remover... Ó, meu Deus, como é que eu vou remover? É só você ver certinho, ó. Tá vendo ali o detalhe, ó? Ali, ó. Tá falando pra, tipo, empurrar. Aí você faz da mesma forma ali, viu? Dessa forma você tem que abrir e fechar. Aí pra engatar novamente, você coloca a parte de baixo. Engata a parte de baixo, tá vendo? Aí depois empurra até engatar a parte de cima. E agora eu vou abrir a última pacotinho que eu tava esquecendo, né? Que é aquele aparadorzinho, né? De 1mm. Que segundo o fabricante é pra barba rala, né? Então você pode cortar o seu cabelo, os seus pelos aí, né? Baixinho, com 1mm de altura. E aí olha só a forma de encaixe, né? Eu tava querendo engatar errado. Aí olha só, você engata primeiramente a parte da frente. Depois você empurra, olha só a parte de trás até ele dar um barulho de engate, né? Um estralozinho. E aí tá encaixado. E pra remover, no mesmo lugar você puxa e tira. E aí você vê, né? Funcionando. E outra coisa, eu gostei da pega. Porque esse corpo desse aparelho, ele é meio... Como é que eu posso dizer? Encaracachado. Encaracachado. Aí você pega ele e ele não desliza, ele não escorrega na mão. Ele firma na mão. E eu tava até esquecendo, ó. Vem essa bandejinha aí, ó. Pra você colocar todos os seus equipamentos. Você pode colocar a maquininha. Você pode colocar ali os pentes. Você pode colocar ali o aparador de pelos. Então você pode colocar aí. Mas na verdade eu não sei como organiza isso, pra falar a verdade. Então eu nem vou usar praticamente esse negócio. Eu vou deixar de lado. Porque eu não vou usar mesmo isso. Mas pra quem quer ter organização, quem é organizadinho, então pode usar sem problema algum isso aí. Eu é porque eu sou bagunceiro mesmo. Então aqui com ela em mão já funcionando, né? Vou fazer o teste aqui pra você ver agora. Olha só. Eu vou passar aqui, ó. Na verdade eu já tinha aparado a barba ontem com a maquininha. Com a outra maquininha que eu tenho aqui. Então, é, já tinha dado, já tinha feito o trabalho, né? Aí hoje mesmo eu só tô passando aqui só pra, só pra dar um reacabamento aqui. Só pra mostrar mesmo, né? Em prática, pra você ver, né? O passo a passo, como é que funciona essa maquininha. E aí agora alterando, né? Pra aquele de limpeza de nariz, né? Que muitas pessoas acabam não gostando. Eu vou te mostrar agora como é que faz o procedimento, ó. Você vai rodando, pelo menos é assim da forma que eu faço, né? Você vai rodando levemente ali, né? Na borda do nariz. Eu não enfio muito lá dentro do nariz. Porque a gente tem que ter cabelo, né? Pra proteção. E aí do outro lado eu faço rapidinho, tá vendo? Passo na borda ali e vou rodando ali, ó. Só pra tirar aqueles cabelos, né? Aqueles pelos externos. E tá prontinho. É rapidinho e acaba. Então se você já tinha interesse nesse aparelho. Se você gostou desse vídeo, né? Se ele te ajudou, te mostrou. Como que é o aparelho. E o que que vai vir nele. E você tem interesse de comprar. Acesse aí pelo link aí abaixo. Que foi por onde eu comprei. E se inscreve aí no canal também. Curte esse vídeo pra ajudar, beleza? Te vejo então no próximo vídeo. Tchau.